Ele ou ela vai me procurar nas próximas 24 horas, meus amigos e amigas, se você chegou aqui ao nosso universo do Clarividência online, nessa tiragem é porque você quer uma resposta pontual. Você quer saber se essa pessoa que você está pensando, está mentalizando, se vai te procurar nas próximas 24 horas a contar do momento que você chegou aqui. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Limpe sua mente das influências negativas, para que assim você possa fazer a sua escolha. Nós teremos a primeira leitura com a cigana da sorte, a segunda leitura com a cigana do leque e a terceira leitura com cigana Natasha. Você quer ouvir as três, duas ou apenas uma, ou até mesmo intencionar cada opção para um ser amado diferente, fique à vontade. O importante é você fazer a sua escolha conforme o seu coração lhe intui. Meu amigo e minha amiga, enquanto você se decide, aqui é pacote completo. Ao final da leitura, a final das nossas aqui canalizações, ao final da leitura com cigana Natasha, nós teremos uma oração para o amor. Essa oração é babadeira e magnética. Meu amigo e minha amiga, aonde essa pessoa estiver, que você queira, que pense em você, ela vai pensar. Vai lembrar de você, vai vir alguma situação, até mesmo amansar o coração. Você tem fé? Porque eu tenho fé e eu tenho certeza que essa oração é forte e é babadeira. Você vai colocar as tuas iniciais e as iniciais desse ser amado. E vai vir com a gente ao final da terceira leitura nessa oração, porque essa oração é forte. E onde essa pessoa estiver, vai abalar a estrutura, vai lembrar de você de alguma forma. E para algumas, vai até procurar imediatamente. É, meu amigo e minha amiga, você não caiu aqui à toa. Todas as nossas tiragens são produzidas com muito amor, carinho e respeito aqui para a nossa plataforma no Clarividência Online, no YouTube, sempre com vídeos exclusivos e inéditos. Então, vem com a gente, se inscreve, deixa seu like, ajuda a gente a chegar aos 100 mil inscritos. Muito obrigada pela sua interatividade. Vamos começar com quem se conectou à cigana da sorte. Vou deixar a cigana do leque, cigana Natasha aqui ao lado. E vamos lá. Você pense agora nessa pessoa, firma seu pensamento. Ele ou ela vai te procurar nas próximas 24 horas. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Opa, gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, os meus guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá, meus amigos e amigas. Ele ou ela vai te procurar nas próximas 24 horas. Olha os livros. Vamos entender aqui esses livros. Meu amigo e minha amiga, eu vejo procura assim. Agora, essa pessoa, interessante, vai haver procura? Vai. Mas essa pessoa não vai direto ao ponto. Ela vai comendo pelas beiradas. Ela vai tomando atitudes. Carta da mensagem. Ela vai ir preparando o terreno para chegar pontualmente no assunto com você. Essa pessoa já está pensando em te procurar, tá bom? Isso é um fato. Já está próximo a isso, tá? Até menos de 24 horas aqui para vocês. Parceria. Essa pessoa tem ciúmes de você, tá? Isso é um fato. Essa pessoa aqui me mostra que enxergou alguma situação que envolvia algum tipo de falsidade, enxergou as coisas como são, tá? E até mesmo para alguns casos, nem que defendeu você, mas deixou bem claras as intenções que tem com você e que são boas. Fechou algum tipo de ciclo aqui, de alguma interferência de pessoas que não é que eram contra a relação ou contra você, mas queriam que essa pessoa estivesse mais disponível. E sabe que se estiver numa relação ou mais próxima a você, essa pessoa não vai estar disponível a todo momento. Entende? Tem essa situação aqui. Aqui sim, essa pessoa vai te procurar nas próximas 24 horas, está nítida e claro, tá? Mas ela vem com estratégia. Ele ou ela vem com estratégia. Não vem direto ao ponto. Eu vejo que há uma construção até chegar ao procurar. Vai tentar te surpreender de alguma forma, te agradar de alguma forma e quando vem, vem certo, tá? Não vem com dúvida, com insegurança, não. Me fala de um processo de amadurecimento também dessa pessoa, tá? Você vai sentir que essa pessoa está muito mais segura, muito mais madura e madura, com situações já resolvidas, que talvez antes te incomodavam de alguma forma. Mas sim, aqui tem procura, tá? Tem procura, amadurecimento também. E essa pessoa quer estar numa... não quer pessoas mais interferindo, tá? Quer realmente blindar de alguma forma essa relação. Agora vamos para quem se conectou à cigana do leque. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Mas assim seja, assim é e assim está decretado. Nossa, vejo pessoas aqui intensas, né? Que acabam até mesmo se afogando na própria intensidade em alguns momentos. Eu vejo que há muita intensidade e há pessoas aqui, tá bom? Que é como assim, não é nem maturidade, mas vê que essa pessoa está muito empolgada, muito emocionada. E pessoas da intimidade dele ou dela, tá? Por exemplo, pode ser algum parente, algum parente bem próximo, irmão, primo, tio, pai, mãe. Vê que a pessoa está se emocionando demais, sabe? Está sonhando demais com a cabeça nas nuvens e tenta trazer a pessoa para a realidade. Eu vejo aqui que há sim um sobrecarregamento familiar aqui. mas isso faz parte do processo de amadurecimento dele ou dela, de impor também, saber se impor, saber tomar as rédeas, virar e falar não, é isso que eu quero mesmo. Entende? Meu amigo e minha amiga, eu vejo que vem algum tipo de solução, solução aqui para vocês. Houve sim alguma situação onde uma palavra foi mal colocada, ou alguém realmente impediu ou atrapalhou essa pessoa de se movimentar. Eu vejo que essa pessoa sonha com você, essa pessoa é muito intensa, ela é muito 880. Quando ela gosta, ela gosta muito, e quando ela está desinteressada, ela realmente nem se lembra, tá? Isso é uma característica dele ou dela. Mas aqui eu vejo que vai haver procura, troca de mensagens. Mas digo mais, essa pessoa quando vier te procurar, você não vai estar tão aberta. Vocês dois dão um casalzinho assim, bem animados, eu diria assim. Ó, você quer muito que essa pessoa te procure, no momento que você quer, também. Aí, passou o tempo, você já tem a tua mente, já arranjou outra coisa para fazer. Quando você está ocupada com mil e uma coisas para fazer, aí a pessoa te procura. Na hora que você não pode falar, na hora que você não pode atender. Aí você vira e fala, pô, é exatamente isso aí, PQP mesmo, PQP. Tive o dia todo aqui esperando, pensando, pensando, é agora que eu não posso, agora que eu estou ocupada, a pessoa quer. Vem mandar mensagem. Chega que você fica nervosa, mas aquele nervosa no fundo com aquele amor, com aquele sorriso dentro de si. Então, meu amigo e minha amiga, sim, aqui vai vir procura, mas eu vejo exatamente não sendo na hora que você está esperando. Então, solta que vem. Vai ocupar tua mente com o que você tem que fazer, não fica atrás, não fica ali enfurduinhando, deixa. Deixa no tempo das coisas certas e vem mais rápido do que você imagina. Sim, nas próximas 24 horas. Mas não vai ser na hora que você está assim, sabe? Olhando, vai lá olhar as redes, vai ficar lá. Não, vai ser na hora que realmente você estiver, em algum momento do dia que você realmente não vai estar pensando nisso. Nada disso. Aí a pessoa manda mensagem e você ainda vai estar ocupado. Pois é. Entreguei aqui, tá? Entregue. Mas aqui tem bem querer sim, tá, meu amigo e minha amiga. Tem situações que tem que ser trabalhadas, mas eu vejo muita intensidade, muita paixão. Então, vive o momento, vai curtindo aí, que tudo que tem que ser é, tá? Não vejo aqui problemas, 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 realmente não. Mas divergência todos temos, ninguém pensa igual, né? Vamos agora a quem se conectou, a cigana Natasha. Lembrando que ao final teremos a nossa oração e onde essa pessoa estiver, ela vai pensar em você. Então, você já vai colocando aqui nos comentários as tuas iniciais e as iniciais dessa pessoa. Quantas vezes você achar necessário para afirmar e reafirmar, para manter o foco. Porque essa oração é forte e magnética, viu? Mas agora, ele ou ela vai te procurar nas próximas 24 horas. Cigana Natasha vai te responder. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Ele ou ela vai me procurar nas próximas 24 horas? A cruz. Vamos entender se essa cruz é um peso ou um livramento. Eu vejo que aqui tem algum tipo de corte. Há um distanciamento. Eu não vejo procura nessas próximas 24 horas. Eu vejo até atitudes intempestivas aqui. Por parte de alguma das partes aqui. de ter até mesmo bloqueado no calor da emoção ou excluído, sabe? Ou limitado às visualizações. Há algo nesse sentido assim que a pessoa realmente não... Ah, não. Essa pessoa não é da internet, não. Não é disso, não. Então, a pessoa não quis... Mudou até a rota para não cruzar no seu caminho, entende? Essa pessoa realmente teve atitudes que realmente não quer cruzar por você. Não quer estar perto neste momento, tá? Porque há alguma situação aqui que a pessoa está tendo que superar, está tendo que trabalhar na mente. Há alguma luta pessoal, assim, sabe? Interna. Onde realmente não quer cruzar nesse momento. Não quer passar por esse momento. Agora, após as 24 horas, a gente sabe. Meu amigo e minha amiga, entendam. Tudo muda o tempo todo. E aqui, realmente, o retroceder, o dar um passo para trás, na verdade, lá na frente vai se tornar impulso. Vejo que, no momento, há uma problematização sobre uma situação, sim. Mas, em momento nenhum, eu estou vendo desconexão. Realmente, uma ruptura assim. Tá, acabou. Nunca mais. Não. Mas eu vejo que é algo pensado. No sentido, olha... Me faz mal ficar toda hora olhando nesse momento. Não que você faça mal para a pessoa. Mas faz mal a pessoa ficar olhando toda hora. Ficar procurando toda hora. Então, como uma atitude, até mesmo para se preservar... Tá, eu não vou bloquear. Mas eu vou limitar aqui certas coisas. Vou tirar as notificações. Para até mesmo poder clarear as ideias e pensar. Ah, eu sei que por esse caminho essa pessoa passa sempre. Hoje eu não vou passar. Hoje eu não estou afim. Hoje eu não quero. Hoje não. Entende? Mas, depois dessa situação, desse entendimento, tenha procura. E vem até surpresa. Vejo essa pessoa até de uma forma caprichosa. Te elogiando. Então, é aquela. É o precisar se fechar no próprio mundo para entender certas coisas. E não adianta. Não é com o outro na cabeça. Não é porque o outro quer que tenha essa atitude. Não. Parte da pessoa. Esse roupimento momentâneo. Esse corte brusco. Eu preciso fazer isso até essa atitude agora. E aí pode vir sim um recomeço. Uma reconexão. Está aberto para isso. Mas a mensagem não chega nas próximas 24 horas. Mas tenha esse entendimento. De que ainda não é um fim completo. Não é uma situação que... Ah, não quero ver. Nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. Não. Eu vejo que é uma atitude realmente do sentido... Olha... Uma pessoa muito madura. De enxergar. Antes de estourar, eu prefiro aqui retroceder. Pensar. Já estou vendo para onde a coisa está encaminhando. Então, espera lá. Está na hora de pisar o freio. Dá um gelo? Sim. Tem essa energia aqui. Em alguns casos. Mas depois vem a boa sorte. A troca de mensagem. E uma energia realmente de presente. Sabe? Ou até você perceber que a pessoa está meio distante. Então, não força. Não fica ali em cima. Se a pessoa está indo pelo outro caminho, vá também por outro. Então, aí chega no ouvido da pessoa. Mas a pessoa também não passou por aqui também, não. Oxe, como assim? Entende? Vira também. Oxe. Você também não está disponível também assim, não? Não, meu amigo e minha amiga. Você também tem seus momentos para pensar. Aproveite também para pensar e repensar você. Não tem desconexão aqui, não. Mas veja atitudes bem estratégicas e pontuais, porque a pessoa precisa. Entende? Repensar certas coisas aqui. Enxergar além. Ver de cima. Interiorizar e entender. Para poder ter uma vitória. E vem. Tá? Eu vejo aqui, procura sim. Tem carinho, tem reciprocidade, sim. Tá? Aqui também tem mensagem. Mas não nas próximas 24 horas. Aqui, propriamente dita. Vamos agora a nossa oração. Você que deixou as tuas iniciais. Vai deixar as tuas iniciais. E a do ser amado. Não esquece. Vamos juntos nesse momento? Que o ser amado pense em mim. A toda hora. E me acolha de novo em seu coração. Eu te amo. Olha pra mim. Recordes de mim. Deseja-me. Não. Não beba. Não fale. Não ria. Não durma enquanto comigo não falar. E enquanto comigo não vier, se encontrar. Porque eu fui feita para ti, meu amor. Só quero teu bem. Lembra-te de mim. Volta pra mim. Que Deus ilumine o teu espírito para o caminho do bem e da luz. Que Deus amance a tua exaltação. Que Deus amoleça o teu coração e te proteja. Não consigo te odiar. Apenas consigo te amar. Pelas lágrimas que a Virgem Maria chorou por seu bendito filho. Pelo peso da Santa Cruz. Pelo que Cristo carregou. Pelas lamentações dos oprimidos. Pelo sangue dos inocentes. E pelo choro dos infelizes. Tal como eles. Assim tu te sentirás e andarás a procurar-me. E a perseguir-me no meio da multidão. Porque a tua vida sem mim não é nada. Se algum dia nos cruzamos. Foi porque Deus o quis e permitiu. Nenhum obstáculo. Nada nem ninguém. Nos fará separar. Seja feita a vontade de Deus. Volta, meu amor. O meu destino é te fazer feliz. E ser feliz ao teu lado. Bendito seja Deus por ter nos criado. Que o ser amado, neste momento, onde quer que você esteja, você perderá a concentração. E seu pensamento se voltará para mim. E você entenderá que não pode viver sem mim. Neste exato momento, você começará a se desfazer do seu orgulho. E sentirá agora mesmo com vontade de me ligar. Escrever. Agora mesmo, você está pensando em mim. Você vai tentar resistir. Não resista. O seu pensamento está em mim. Senhor, venho à tua presença pedir que a tua palavra se cumpra em minha vida. Me faça em Cristo ser uma nova criatura. Para que tudo se faça novo em minha vida. Que o passado, que os erros e velhos maus hábitos sejam esquecidos. E eu possa me reconciliar contigo. Peço-te também, Senhor, que me ajude a me reconciliar com o meu ser amado. Me ajude a superar todas as dificuldades e impedimentos que atrapalham esta reconciliação. Que tanto ele quanto eu sintamos nesta necessidade. E depois da reconciliação, a alegria e a paz que vem de ti, encontre morada em nós. Obrigado, Senhor. Eu creio que desejas que eu me reconcilie com esta pessoa. Por isso sei que atenderás a minha oração, o meu clamor e o meu pedido. Senhor, também quero pedir, quero que esse ser amado, nesse exato momento, esteja pensando em mim. Querendo a todo custo, mesmo sem saber porquê, que tenha vontade de me ligar, de me procurar. Que a mente desse ser amado sinta uma vontade irresistível de me ligar. E que em sua mente e pensamentos só consiga enxergar a mim. E por isso precisar loucamente de minha presença. Me liga, me chama, me liga. Me chama, me liga urgente. Me chama, ser amado. Me liga, me chama, me liga. Me chama, me liga urgente, ser amado. Me chame, me ligue. Me chama, me liga. Me chama, me liga urgente. Que esse ser amado me ligue ainda hoje. Ou o mais rápido que puder. Me chamando para falar. E vai lhe dizer o que vem à mente e à alma. Vamos também clamar a Nossa Senhora do Desterro. Que faça que esse ser amado, onde estiver ou com quem estiver, pense em mim agora. Faça que ele me abrace ainda hoje. Apaixonado e pedindo arrependimento. Desenterre tudo o que está impedindo que esse ser amado venha para mim. Afaste todos os inimigos. E que ele não tenha pensamentos para mais ninguém e outras coisas. Que esse ser amado pense em mim. Me telefone e me ame. Confio no seu poder. E sei que serei atendida. Nossa Senhora do Desterro. Ajude o ser amado, de onde estiver ou com quem estiver. E faça que ele me ligue ainda hoje. Me abrace. Apaixonado e arrependido. Afaste todos os amigos e pessoas que não desejam nossa felicidade. Que ele não tenha pensamentos para outras coisas e outras mulheres. E que somente pense em mim. Me abrace e me ame loucamente. Como nunca amou ninguém. Faça ele demonstrar a todos o amor que ele sente por mim. E me assumir de uma vez por todas, o mais rápido possível. Assim seja, assim é, Nossa Senhora do Desterro. Haja por nós. Vamos também elevar o pensamento e pedir em oração, em caso de desentendimento, se houve alguma briga com o ser amado, para que Deus interceda para amansar o coração dessa pessoa. Deus, amansa, meu ser amado. Deixe ele mais calmo, mais compreensivo. Eu sei que não sou nada e nem merecedora para te pedir isso, Senhor. Mas venho até Ti, te pedir que me livre das armadilhas do diabo que está tentando acabar com o meu casamento. Quero um ser amado melhor, mais manso, amigável, compreensível e melhor de conviver. Eu acredito que a minha união vai melhorar. Me guarde, guarde a minha família. Ilumine toda essa sociedade que está aflita neste momento de insegurança diante de tantos acontecimentos. Obrigada por tudo, pela vida, pelos amigos, pela alimentação, saúde e paz. Pelas forças do trovão, que a minha imagem entre no coração desse ser amado, para que nunca mais este diga não. Que esse ser amado sinta uma reação por mim. Ó grande universo, trazei para mim esse ser amado. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino toca, a cabra berra, tu hás de andar atrás de mim. Assim como o sol aparece e a chuva cai, fazei com que esse ser amado, dominado por mim, preso debaixo do meu pé esquerdo, com dois olhos te vejo e com três te prendo, com o meu anjo de guarda, peço para que esse ser amado sinta minha falta, ande atrás de mim como uma cobra rastejante, que me ame loucamente, que sinta desejo por mim, que não consiga olhar com desejo para nenhuma outra pessoa que não seja eu, que atenda todas as minhas vontades, que nunca me faça sofrer, que durma e acorde pensando em mim, e que sempre me tenha em seus pensamentos, e que não consiga viver sem mim, e que seus pensamentos e desejos sejam sempre voltados para mim, que ele seja carinhoso e romântico comigo, que assim seja, vai vir atrás de mim, humilde e manso, para que possamos ter bom convívio e assim sermos felizes. Peço ao infinito poder para que o amor me procure ainda hoje. Peço isso ao poder do trovão que leve agora a minha imagem para dentro de seu coração. Para que esse ser amado sinta o amor enorme e grandiosa emoção a se lembrar de mim, que ele passe por uma transformação, que assim possamos ter a comunhão, e que meu amor sinta um desejo por mim tão forte como um leão. Venho, Senhor, à tua presença, pedir que tua palavra se cumpra em minha vida. Faça-me em Cristo ser uma nova criatura, para que tudo se faça novo em minha vida. Que o passado, que os erros velhos e maus hábitos sejam esquecidos, e eu possa me reconciliar contigo. Senhor, me ajudes a reconciliar com esse ser amado. Me ajude. Me ajude a superar as dificuldades e impedimentos que estão atrapalhando esta reconciliação. Que tanto esse ser amado e eu possamos sentir novamente o fogo da paixão, e assim nos reconciliamos, e venha me procurar. Obrigado, Senhor. Eu creio que desejas que eu me reconcilie com essa pessoa. Por isso sei que atenderá a nossa forte oração. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Até a próxima, meus amigos. Se inscreva, curta e compartilhe o nosso canal, o Clarividência Online.